O Universo Marvel, Males Morales, Homem-Aranha Negro, não! Professor Sacramento na área, vou mostrar para você uma questão clássica. Eu quero saber a área desse triângulo dentro da bolinha. A letra A, a letra B, a letra C. Ah, Males Morales, eu sou matemática. Cala um pouquinho, deixa eu te libertar. Presta atenção, posso te ensinar várias maneiras, mas vou te ensinar uma rataria nervosa. Sempre quando o lado do triângulo dentro da circunferência for o diâmetro, esse triângulo é retângulo. Coisa linda! E se é um triângulo retângulo, você pode fazer o seguinte. Esse cara é 3, esse cara é 4. Você vai fazer base vezes altura sobre 2. 12 dividido por 2, 6 centímetros quadrados. Coisa linda, gabarito detrás. Compartilho finito, show!